Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente linda? Espero muito, muito que sim! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e como vocês podem ver, gente, um vídeo de recebidos, né? Tem algumas caixinhas que chegaram aqui em casa e eu guardei, olha, aqui também tem uma outra bem interessante que vocês vão ficar super empolgados e eu reservei esse momento para a gente abrir juntos e ir batendo aquele papo que a gente adora em todo vídeo de recebido, né mesmo? Então, bora lá, gente, para mais um vídeo aqui no canal. Já chega deixando o seu like. Se não for inscrito, já se inscreva, faça parte do canal e da família. E bora lá, gente, para mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Vamos para o vídeo. Cenário diferente, não é mesmo, para um vídeo de recebido? Vocês nunca me viram gravar aqui, mas ultimamente eu tenho gostado tanto desse fundo que eu falei, eu vou sentar na mesa, que eu vou ficar bem confortável, colocar as caixas ali e aqui a gente consegue bater aquele papo que a gente gosta. Gente, já comecei aqui abrindo essa caixa da Camesa. Vocês sabem, né, que a Camesa, olha só que caixa grande, a cara da sua casa. Eu sou embaixadora da Camesa, com muito carinho, muito orgulho, porque, gente, quem nunca, né, teve algo da Camesa que te marcou? Pelo menos aqui em casa eu já tive vários itens da Camesa, conheço a qualidade, gosto. Então é muito bom a gente indicar alguma coisa que a gente usa, que a gente gosta, é muito mais fácil, né? E já vi aqui que chegaram para a gente dois travesseiros, ali tem outro. Gente, que travesseiro maravilhoso! Esse aqui é o Neo Clássico, travesseiro Neo Prime, gente, de 50cm por 70cm. A capa é de algodão, 233 fios e o enchimento é 100% poliéste. Vamos abrir um aqui para a gente pegar a textura. Eu, quando gosto de comprar, eu gosto de ver todos... Nossa, gente, que delícia! Já substituí meus travesseiros com toda certeza. Olha isso, gente! Maravilhoso! Aí aqui eu recebi esse, deixa eu colocar aqui para não colocar no chão, bem tranquilo. E aqui tem outro, gente, do mesmo modelo. Olha só, que beleza! Tem uma cartinha aqui também. Olá, Mari! Nós da Camesa estamos muito felizes com nossa parceria. E para dar continuidade às nossas ações, estamos enviando mais alguns produtos exclusivos. Que é o travesseiro Neo Premium, confeccionado 100% algodão, 233 fios. E possui tecnologia Eco Pluma, que imita as penas de ganso, garantindo mais conforto e maciez sem impactar o meio ambiente. Que maravilha! Com ele teremos, né, certeza que suas noites de sono ficarão muito mais tranquilas e serenas. Obrigada, Camesa, pelo carinho. E não acabou por aí, não. Então, embaixo tem uma caixa mais pesadinha, gente. Eu vou ver se eu dou apoio aqui para elas, para a gente descobrir o que é que tem aqui. Aqui já são 5 horas da tarde. Hoje eu aproveitei o dia para cuidar um pouquinho de mim, gente. Fiz unhas. Aí eu falei, vou abrir aquelas caixinhas, bater um papo com vocês. Vamos ver o que é que tem aqui agora. E se encontrar, né, gente, com aquelas caixinhas, vocês ficam felizes junto comigo, descobrindo o que é que a gente encontra aqui dentro. Tcharam! Olha o que é que eu recebi. Uma toalha, uma toalha igualzinha àquela que eu já tenho, que é maravilhosa, por sinal, gente. Eu gostei bastante. Também, ó, da mesma linha, eu acho que do travesseiro, gente. Olha, anel classic, ó. Ela é bem gostosa. A mesma cor também, enxuga bem. Agora eu já posso falar esses detalhes, porque eu já estou usando a outra. E recebi também, gente, um outro roupão, mas é igualzinho que eu já tenho. Idêntico que eu tenho, olha só. É maravilhoso, mas é igualzinho que eu tenho. Olha que bacana. Vou presentear alguém com toda certeza. Tamanho G eu já mostrei, já usei bastante. É maravilhoso esse roupão, gente. Ele é comprido, né, eu que sou alta, manga coube certinha. É aquele tecido plush, acho que é assim que se fala, de macacão de bebê. Então é super confortável. E com certeza, dias de descanso com ele, são muito mais agradáveis. Nossa, a caixa veio recheada. Olha, gente, recebi também esse tapetinho aqui, ó. O remix mate, olha só, é a coleção. Que maravilhoso. Olha o toque. Deixa eu mostrar pra vocês que delícia pra colocar lá no banheiro. Aí chegou nesse cinza mais claro. E nesse cinza também mais escuro, que até, ó, faz o jogo aqui com a nossa toalha. Muito, muito bonito. Amei. Gente, eu dei uma melhorada na luz aí, porque eu achei que tava ficando escuro. É, e vamos lá, vamos dar continuidade aqui nessa caixinha. Olha que linda essa coxa da Maski solteiro. Contém duas peças na cor branca. Olha que linda, gente, esse jogo de cama. Muito, muito bonito. Ele é 1,60 por 2,30 e é de microfibra. Como vocês sabem, eu gosto de abrir pra gente ver o tecido. Olha só, gente. É assim, ó. Parece ser bom. Com certeza a gente vai usar e a gente vai descobrir juntos, né? Se tem qualidade. Os outros eu estou apaixonada. Fizeram uma transformação lá no quarto das crianças. E aqui chegou um outro. Ai, que lindo, gente. Essa é a coxa Evolution solteiro. Duas peças. Com a mesma medida, né? De 2,30 por 1,60. E é com essa estampa de carrinho. Olha, deixa eu mostrar aqui. Que vocês vão conseguir visualizar melhor. Olha que lindo. Nossa, amei. Amei demais. E é dupla face, né? Eu já mostrei pra vocês as que eu tenho aqui. Dá pra usar dos dois lados. Então dá pra gente fazer aí algumas caminhas postas. E o que mais temos aqui? Uma outra coxa Queen. Eu acho que aconteceu algum equívoco, gente, na minha caixa da camisa. Eu vou verificar e depois eu conto pra vocês. Mas eu já tenho essa aqui também. Que é a coxa Loft Queen. Contém três peças. Vocês estão vendo? De microfibra. Ela é ótima. Eu amo a minha coxa. Mas eu já tenho essa daqui. Então a gente tem uma coxa e um roupão pra presentear alguém. O que a gente pode fazer com isso? Deixem sugestões aí. Mas obrigada, camisa, pelo carinho. Eu vou entrar em contato com eles pra saber o que aconteceu. Mas provavelmente eles enviaram em duplicidade duas peças, né? Aí eu vou ver se eles vão querer a devolução, trocar e depois eu conto pra vocês. Enfim, super indico essas peças da camisa. Essa eu já tenho, o roupão eu já tenho. A toalha também, mas a toalha a gente vai fazendo jogo. Agora falta de rosto. E tô muito feliz com essa parceria, tá bom? Muito obrigada, camisa, pelo carinho. Um beijo e vamos pro próximo recebido. E meu próximo recebido, gente, é essa cafeteira maravilhosa da Filco, gente. Essa aqui é a Grano Perfecto. Olha que linda essa cafeteira. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Muito, muito linda. Ela tem a capacidade de 36 cafés. Controla a intensidade do café. E o ajuste fino de dosagem. Gente, você coloca o café em grão, que inclusive eu tenho aqui, então já vou usar. E aí você faz o seu cafezinho. Fora que é lindo, né? Ó, aqui eu acho que é aço escovado. Deixa eu abrir aqui. Chegou na minha vizinha, gente. Ela recebeu pra mim com todo carinho. Quando eu vi, eu falei, não acredito. Que linda! Linda demais. Mas, deixa eu tirar aqui da embalagem pra mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, olha isso. Ela vem toda protegida, assim, com esse plástico. A jarra também vem com todos os cuidados, né? Pra chegar intacta aqui na nossa casa. E dá uma olhadinha com a minha nova cafeteira, gente. Gente, é linda demais. Como eu falei pra vocês, é aço escovado, né? Aqui na frente. Aqui a parte de trás e lateral é preta. E deixa eu mostrar pra vocês. Ainda não sei exatamente como mexer. Vou aprender e vou mostrar pra vocês. Vou ler o manual certinho. Mas aqui, gente, nesse compartimento é pra gente colocar o grão de café pra ser moído na hora. Olha que bacana. Aí, aqui atrás, a gente coloca a água. Vocês estão vendo? Aqui é o compartimento da água. Olha, é assim. Aí, gente, outra coisa que eu queria saber também. Olha, aqui tem a jarra de vidro bem bonita com um dosador. E aí me gerou uma dúvida. Provavelmente ela também é de pó, né? Não só de grão. Aí aqui tem a intensidade, ó. A quantidade. Olha que legal, gente. Ela é toda digital. Tem aqui o relógio também. Muito, muito bonita. E aqui a capacidade é até 36 cafés. Tem um botão. Gente, sim. Pronto. Aí sanei a minha dúvida. Você consegue colocar o seu filtro aqui, ó. E fazer seu cafezinho de pó também. Ou seja, ela é completa. Já ganhou um lugarzinho com toda certeza lá na minha cozinha. No meu cantinho do café, aliás. Vai ficar do lado da minha cafeteira expressa. Muito bonita. Com certeza vai ser sucesso aqui na cozinha. Muito obrigada, Phil. Por esse carinho, né? Olha, gente. Que arraso. Conta pra mim se vocês gostaram, hein? Eu amei demais. Então, gente. Muito obrigada. Phil com um grande beijo. E vamos embora lá pro próximo recebido. Coloquei essa caixinha agora aqui, ó. Sobre a mesa. Pra gente abrir. E ficar mais pertinho de vocês também, gente. Tô gravando esse vídeo sozinha. Então, possa ser que a gente encontre aí alguma diferença no vídeo de hoje. Nas imagens. No foco, principalmente. Mas eu tô tentando dar o meu melhor pra vocês. Tá bom, gente? De vez em quando a Manuzinha tá aí. E é ela que me dá essa ajuda, né? Esse suporte. Mas hoje ela não tá aqui. E aí a gente vai improvisando aqui com vocês. Vocês já são de casa, né? Já passam um cafezinho aí. Eu tomo outro daqui. E a gente vai batendo esse papo. Gente, tá um calor aqui. Não sei se vocês estão percebendo. Mas eu tô morrendo de suar. Porque tá muito, muito quente. Eu fiz o cabelo. O cabelo já não tá mais legal. De tanto suor. Mas como é que tá a temperatura aí na cidade de vocês? Gente, tá muito quente também. Aqui agora quando vai caindo o sol parece que fica mais quente. Mas daqui a pouco dá uma refrescada. Começa a ventar. Enfim, gente. Olha só. Recebi aqui uma cartinha. Obrigada, meu amor. Aliás, gente. Hoje eu estou aqui, ó. De top fashion. Essa blusa é linda. Eles me enviaram uns looks que arrasam, gente. Eu coloquei uma foto do vestido. Vou deixar aqui pra vocês. Porque eu usei jeans. Gente, é muito maravilhoso. A blusinha branca também fez sucesso. Gente, os looks deles são maravilhosos. Eu tenho certeza que eu vou gostar do que tem aqui. Vamos lá, gente. Vamos embora abrir e se encantar. Já tô apaixonada. Olha isso, gente. Que lindo. É um bode com essa manguinha bufante que eu amo. Olha isso. Muito bonito. Tem um bojozinho também aqui, ó. Pra valorizar. Muito bonito. Olha só, gente. A manga. Amei. Linda. E olha só, todo cuidado, ó. O capricho na peça. Lindo. Se tiver outras cores, gente, entra em contato com eles. Mas esse aqui tá muito bonito. Pretinho. E aqui. Nossa senhora. Ela arrasou demais esse envio. Não é a minha cara esse shortinho? Olha, gente. Com um cintinho muito bonito, amarradinho. Nossa, que lindo. Já me vejo usando até com esse, bora, hein? Olha que lindo. Obrigada, Maria. Obrigada. E o que mais temos aqui? Jeans. Os jeans dele, gente, são perfeitos. O vestido é maravilhoso. Olha esse shortinho jeans com cinto. Ele é mais altinho do jeito que eu gosto. Olha isso. Com esse detalhe aqui, olha. Muito bacana. Muito bonito. E é de qualidade. O cintinho é bem comprido, ó. Vem até aqui atrás. Lindo. Amei. Já não sei se eu boto o body com jeans ou com vermelho. E aqui temos uma calça. Gente, que calça linda. Olha isso. Perfeita. Maravilhosa. Depois eu vou mostrar pra vocês. Pra ver como é que veste. Se veste bem. E conto pra vocês. Mas muito bonito, ó. Deixa eu mostrar de pertinho. Nossa. Satisfação em receber o look de vocês. Sabia? Os looks, né? Que são vários. Aí aqui tem mais uma blusinha. Gente, que maravilhosa. Olha essa blusinha. Dá moda. Com essa ombreira aqui. Pra dar esse efeito, né? Mais despojado. Mais bonitinho também. Mais gracinho. Diferencial pra uma camisa do dia a dia. Olha só. Fica com uma outra carinha. Muito bonito. E aqui deve ser a blusa da Manuzinha, gente. Porque eu tenho uma igualzinha. Olha isso. Ela vai ficar toda feliz, né? Tal mãe, tal filha. Ela adora. Olha só. Que linda. Linda demais. Maravilhosa. Acabou não, gente. Pera aí que tem mais. Tem essa daqui também. Ai, que gracinha de cachorro. Olha essa malinha também. Que maravilhosa essa malha. Super fresquinha. Eu que adoro t-shirt, né? Essas blusinhas assim. Sou apaixonada. E essa daqui é super fresquinha. Pro clima que tá fazendo. Arrasou no envio, Maria. Muito obrigada. Tá bom, Maria? Gente, eu vou deixar a indicação do Instagram da Maria. Ela é de São Paulo. Mas envia pra todo o Brasil. Vou deixar algumas fotinhas que eu tiver também com o look aí no decorrer do vídeo. Pra vocês, né? Conseguirem ver comigo como é que veste bem. Por exemplo, o vestido, gente. Foi maravilhoso. Eu postei uma foto lá no Instagram e foi sucesso. E é isso, gente. Um beijo enorme pra você. Muito obrigada por essa nossa parceria. Eu tô muito feliz com ela. E vambora lá, gente. Pro próximo recebido. E aqui, gente, temos essa caixinha da Scott, né? É da 3M. E eu confesso pra vocês que essa caixinha eu já até abri e já até usei a fita que tá aqui. Quem me acompanha aqui nos vlogs sabe que eu troquei os quadros aqui da minha sala faz pouco tempo. E aí, gente, eu corri aqui pra fita da 3M. Com certeza. Ela deu ali a sustentação que eu precisava pros meus quadros. Porque eles eram maiores. E ficou super firme e eu adorei. Foi ela que me salvou. Pra quem sabe também aí e acompanha os vídeos, Eu tenho duas cabeceiras que é colada dessa forma, né? Lá no quarto das crianças com essa fita. E aí eu tive problema. É com a fita anterior. Então eu tava super receiosa de colocar os quadros com fita. Ao invés de parafuso e bucha. Mas a fita, gente, super me atendeu. E aí deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vieram algumas coisinhas aqui na caixa. Olha só que bacana. E aqui, gente, tem esse firme, seguro, removível, sem estragos, né? É um fixa-quadros também. Eu não usei esse porque eu não sabia como usar. Mas depois eu dei uma pesquisada e é maravilhoso. Olha só. Que bacana. Conta pra mim aí se vocês conhecem. Ele não danifica a parede. Então é muito, muito legal. Aí aqui também tem um suporte para quadros, né? Esse tipo de suporte aqui. Olha só. Esse aqui suporta até 3,6 kg. Esse aqui é até 500 gramas. Ou seja, a gente tem aí a sustentação que a gente precisa. Recebi também essa fita aqui, ó. Olha só. A 3M da Scott. Essa daqui é até 5 kg. A cada 20 cm de fita suporta até 5 kg. Ou seja, pra você colocar um espelho mais pesado. Enfim. E essa daqui foi a que eu usei. Que a cada 15 cm de fita suporta até 1,5 kg. Gente, e deu super certo. Não tive trabalho aqui na fixação dos meus quadros. Muito obrigada, Scott. Tem aqui uma cartinha, né? Mari, tudo bem? Nós, assim como você, sentimos que a nossa casa é o retrato fiel da nossa personalidade. E que colocamos um pouco de nós em cada detalhe. Seja por meio de um móvel, decoração ou um quadro na parede. Pensando nisso e na praticidade que é preciso ter atualmente, estamos te enviando um kit de fixa forte e comande, né? A fita dupla face, escorte e fixa forte é utilizada na fixação permanente. Enquanto a linha comande é removível. Essa daqui, então, gente. Sem deixar estragos na superfície aplicada. As duas opções evitam barulho, sujeira e a necessidade de alguma ferramenta para a aplicação. Trazendo mais praticidade ao processo e menos sujeira. O kit é composto, né? Eu já mostrei para vocês por duas fitas da fixa forte e dois itens da linha comande, que é esse e o outro. Cada um deles possui suas particularidades designadas a fazer um serviço ainda melhor e garantindo segurança. Que bacana! Muito obrigada! Chegou em ótima hora. Chegou em nome da Manu, gente. Porque o e-mail que eu uso é em nome da Manu. E aí ela abriu o pacote, achando que era para ela. Tava ela e minha sobrinha aqui em casa e ela abriu o pacote. Aí ela, ah, não é para mim. Aí quando eu falei, não, mas chegou na melhor hora. Tá aí, gente. Scott com o dia fixa forte. É forte de verdade. E é verdade. Muito obrigada, Scott, pelo carinho. Um beijo enorme. E vamos embora lá para o próximo recebido. Outro parceiro aqui da minha casinha, né? Que todos os meses envia itens para ajudar aqui no cuidado do meu lar, na manutenção e limpeza dele. A Minuano está presente mais uma vez aqui no nosso vídeo de recebidos. Com esse amaciante aqui maravilhoso. Esse aqui, ó, é a versão 2 litros. Aí tem também, gente, álcool. Tanto na versão aerosol, que eu simplesmente sou apaixonada por essa versão, quanto na gel. Olha só. Super necessário, não é mesmo? Aí, gente. Meu sabão em pó e dessa vez com 1,8 kg. Eu não sabia. Eu sempre recebi ou de 500 gramas ou de 1 kg. E agora chegou de 1,8 kg. Que maravilha. E aqui um combo. Peraí, gente. Tinha um pacote enorme. Deixa eu tirar um por vez. Porque vem tudo embaladinho assim, para evitar vazar. Esse aqui, eu acho que até agora, quando eu virei, eu deixei vazar, né, gente? Mas eu tenho que fazer uns desastrezinhos de vez em quando. Peraí que eu já volto para mostrar para vocês. Eu vou tirar tudo aqui dentro da caixa. E já voltei, gente. Com o que? Desinfetante de lavanda. Com esse cheirinho que eu amo. Super me adaptei, gente, com esse cheirinho aqui em casa. Fica uma delícia e dura bastante. Aqui é na versão de 2 litros. Aqui também tem o que não pode faltar, né? Que é o meu detergente. Aí aqui tem o neutro. Na verdade, são dois neutros. Tem aqui o de coco, que eu amo, né? Vocês sabem. E tem também o de maçã, que é esse aqui vermelhinho. Aí recebi também o amaciante dessa linha aqui. Que é a linha Doce Sedução, gente. Tem um cheirinho ótimo. Esse aqui é o concentrado. E aqui tem um desinfetante herbal perfumado. Esse eu não conheço. Deve ser novidade. Chegou aí para a gente experimentar. E é claro que eu vou usar e depois eu conto para vocês. Agora, se vocês já usaram, já conta aí para mim se é bom também, tá bom? Muito obrigada, Minuano, por me enviar esses itens maravilhosos. Que eu fiquei super acostumada a usar e adoro, tá bom? Um beijo enorme e vamos lá para o próximo recebido. Então, agora, a gente vai falar, gente, dessa caixa enorme que está aqui desde o início do vídeo. Eu até suspendi a câmera para vocês enxergarem melhor agora. Mas vocês já estão vendo ela desde o início. E também devem estar super curiosos, né? Do outro lado aí da telinha. Assim como eu aqui também, gente. Confesso para vocês. Deixa eu contar que não vamos abrir essa caixa agora. Porque não faz muito sentido abrir. Mas eu vou bater um papo e apresentar para vocês o que tem aqui dentro. Porque, gente, são móveis. Sim, a Patrimar, como vocês podem ver aqui na caixa, me enviou alguns móveis, né? Dois para a gente substituir lá no quarto das crianças. Para quem me segue desde a casinha, sabe que eu tinha uma vontade de trocar a cômoda do Miguel por alguns problemas que nós tivemos lá de umidade, né, gente? Na verdade. Então, já era algo que eu estava segurando. E aí, eles entraram em contato comigo, me oferecendo, né? Essa cômoda. E não só a cômoda, que é a coisa mais linda, como vocês podem ver. Vou deixar aqui na tela para vocês. Eu estou muito apaixonada por esse modelo. Eles me enviaram também, gente, uma mesinha para colocar ali entre as duas camas. Bom, a minha ideia é essa. Eu também vou deixar a foto aqui para vocês. E eu acho que vai ficar bem legal, bem decoradinho. Fora que os puxadores e o design também da cômoda e dessa mesinha, né, desse outro móvel combina muito com a penteadeira que eu tenho hoje lá no quarto. E a gente gosta bastante, que é a penteadeira da Manu. Então, eu acho que era o que a gente precisava para poder fechar esse ambiente. Deixar ele muito bonitinho para as crianças. Eu fico muito, muito feliz de decorar, de cuidar do quarto dos meus filhos. Eu fico apaixonada, gente. É amor em cada detalhe. E aí, gente, não acaba por aí, não. Peraí que tem mais. Eles me enviaram também uma sapateira linda, que eu estou, assim, apaixonada. Vou deixar aqui na tela, porque ela tem espelho. Olha que maravilhosa, não é? E aí, eu vou substituir aquele móvel que eu improvisei de sapateira lá no meu quarto. Já tenho uma outra ideia para ele também. Estou pensando em colocar na lavanderia, em vez de colocar na vertical, né? Colocar na horizontal. Vai ficar bem bacana também. Vai dar uma outra carinha na lavanderia. E, com certeza, essa sapateira vai dar o realce que eu precisava lá naquele cantinho. Vai ficar muito mais harmonioso, muito mais bonito. Afinal, é uma sapateira de verdade, né, gente? Então, eu estou muito feliz com essa parceria. Muito obrigada, Patrimar Móveis. Quando eu for montando, eu vou compartilhando com vocês aí, como sempre. Depois, também, quando eu for decorar e tudo mais. Eu queria deixar, inclusive, gente, a indicação de um buffet. Porque eu encontrei um buffet maravilhoso para espaços pequenos lá na Patrimar. Eu vou deixar a foto deles aqui. Porque eu sei que essa época é aquela época que a gente resolve trocar as coisas. Preparar a casa para o Natal e tudo mais, né? Para as festividades do fim do ano, na verdade. Então, eu vou deixar essa sugestão. Porque eu achei ele uma graça. Muito maravilhoso. Super compacto também. Eu acho que vocês podem gostar. Tá bom? Muito obrigada, Patrimar, por esse envio maravilhoso. Não vejo a hora de montar, gente. Não vejo a hora de montar. Estou mais baixo aqui por conta dessa caixa enorme. Então, vocês já sabem aí que é bem grande. E é isso. Um grande beijo. Muito obrigada por essa parceria. E vamos embora lá, gente, para o próximo recebido. Já ajustei a câmera, gente. Para vocês ficarem assim, mais pertinho de mim. Porque, gente, o vídeo de recebido chegou ao fim. O vídeo de hoje, esse bate-papo que a gente tem sempre por aqui. Que me faz muita falta, né? Por mim, eu continuava batendo esse papo gostoso com vocês. Vocês estão escutando? Passarem cantando. E eu ficaria aqui pelo resto da minha tarde, gente. Mas eu vou me despedir de vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar mais uma tarde comigo. Tá bom? Que tenha deixado o seu like. Não esquece de deixar nos comentários aqui, né? Qual que é o item desses recebidos que mais te agradou. Eu vou estar aqui ansiosa para poder acompanhar os comentários de vocês. Tá bom? E se não for inscrito, já aproveita para se inscrever. Fazer parte desse canal e dessa família. Um beijo enorme para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!